Eu sei que você tem muita coisa para pensar A vida não é fácil, tem vontade de chorar Olha pro lado, o amigo não está Você precisa de Deus Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em alegria Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em harmonia Vai pro trabalho, sua mesa executiva Me espera São tantos papéis, é tão difícil concentrar São muitos erros, não é fácil concentrar Você precisa de Deus Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em alegria Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em harmonia Volta pra casa, tô cansado, se depara com a solidão Precisa de alívio, porque dói seu coração De um lado pro outro, de um lado pro outro, não encontra solução Você precisa de Deus Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em harmonia Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em harmonia Cante, cante comigo, sobreviva, viva com Cristo em harmonia